O próximo, 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 Leonardo Pissian. Na convenção escolheu o candidato prefeito, perdemos, mas disputamos democraticamente. Estive ao lado do ex-governador Garotinho na convenção nacional, que decidiu pela não candidatura própria do PNDB, e perdemos. Eu recebo, Clarissa, com muito pesar a notícia que você nos dá, que até então nós só ouvíamos pela imprensa. Mas me toma de surpresa, e me toma de preocupação. Presidente, eu não acredito que existe uma saída do Leonardo Pissian. E acho que esse é um momento ruim para o nosso partido, e entendo a reação da nossa militância. Agora, eu queria dizer a vocês, eu não tenho pretensão, eu só peço que preserve o meu tempo, a hora que eu puder me expressar. A Clarissa, a Clarissa, ela citou diretamente a mim, eu achei que ela tinha todo, amigo, só um instantinho, só um cara, ela tinha todo o direito de me fazer, todo o direito de me fazer, porque era o direito de me fazer, vamos ouvir o Leonardo. Então, deputado Paulo Velho, presidente Paulo Velho, eu queria dizer a vocês, que nós estamos aqui para discutir o PNDB. Esse foi o convite que nós recebemos. No pregui, eu perguntava ao Pelegrino, o Pelegrino, quantas pessoas participaram desses dois meses de processo, ele me dizia que cerca de 500 pessoas participaram, trazendo suas opiniões ao Congresso. 500 pessoas, 500 militantes, 500 companheiros, um número expressivo, que nós devemos respeitar. Agora, nem subestimemos o nosso peso, nem superestimemos o nosso peso. O PNDB do Estado do Rio de Janeiro tem 200 mil filiados ativos. 200 mil filiados ativos. E não venha ninguém aqui se aflorar em ponto da verdade, se aflorar em ponto da opinião alheia. Mariana, minha amiga, eu queria te dizer que o processo das pregas não é inédita, não. O PNDB do Rio de Janeiro, em 98, lançou a candidatura e defendeu até o último momento. E vocês não estavam no PNDB, mas estava eu, estava o Muniz e outros companheiros que aqui estão. E saímos lá, debaixo de tapa, para definir a candidatura do ex-presidente Dama Franco. A mesma coisa em 2002, então a luta pelo PNDB de candidatura própria, ela é antiga, ela tem tradição e ela vem mediante de Garotinho, com todo o respeito que o Garotinho merece. E por isso nós estávamos ao seu lado, para defender a sua candidatura e queríamos que ele fosse candidato. Este é o espetáculo temporário, para aqueles que tentam dividir um partido do tamanho e da importância do PNDB. O PNDB tem que seguir unido e para encerrar, Pelegrino, aqui foi feita muita poesia. Eu peço desculpa se eu me equivocar, mas vamos citar aqui Bertold Bratia, que você talvez citou. Existem pessoas que são importantes, existem pessoas que são ilustres, existem pessoas que são indispensáveis. Cada um aqui é indispensável. Quem ficar no PNDB para construir esse partido pelo povo brasileiro é indispensável. Quem sair, que assuma a sua responsabilidade e busque o seu rumo. PNDB unido, jamais será vencido. É vitória, vitória, vitória. É vitória, 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 vitória.